Na Feira Franca de Moimenta, decorreu um workshop sobre a população de Vinhais e o Programa Científico do Lobo Ibérico no Conselho de Vinhais. Uma iniciativa que procura dar a conhecer a espécie e a quantidade de lobos que se encontram no Conselho de Vinhais e transmitir aos presentes os projetos realizados pela Câmara Municipal e o Parque Biológico. Hoje venho falar sobre um projeto que temos com a Câmara Municipal de Vinhais e com o Parque Biológico sobre o Lobo Ibérico. Isto vai-se montar uma exposição para o lobo no Parque Biológico porque muitos turistas chegavam ao parque e gostavam de saber mais sobre o lobo na região e não havendo lá lobos, decidiu-se criar um centro temático para falar sobre a espécie e para que as pessoas pudessem ter conhecimento atualizado sobre a espécie. E depois, a partir desse projeto, estamos a tentar fazer um projeto maior em Vinhais no fundo, saber onde é que existem lobos, quantos lobos existem no Conselho, onde é que eles estão, as suas presas silvestres, o corso, o javali, o veado, e também integrar um pouco a população nesse projeto, porque não se consegue fazer a conservação de uma espécie sem população residente. Ao longo da sessão, decorreu um debate para esclarecer algumas dúvidas que a população possa ter sobre a espécie e ainda foi pedida a opinião de que medidas deviam ser tomadas para a conservação do lobo ibérico, uma vez que se encontram em vias de extensão em Portugal. Neste momento, o lobo normalmente existe onde pode comer e onde ele não seja morto. Os problemas com o lobo têm a ver com os prejuízos que eles dão no gado, por isso as pessoas depois não gostam, têm esse conflito. Portanto, se conseguisse reduzir os prejuízos no gado, seja pela presença de presas silvestres, que eles possam predar em vez de ovelhas e cabras, ou por existir métodos de proteção do gado, como os cães de gado que se viram aqui, ou cercas elétricas, seja o que for, a conjugação dessas medidas com a proteção do habitat da espécie, os carvalhais, as zonas mais intocadas, será a melhor forma de conseguir preservar a espécie a médio prazo aqui nesta região. O lobo ibérico acaba por ser uma grande atração para as pessoas que visitam o Parque Biológico de Vinhais e toda a região.